Salve, salve rapaziada, voltei aqui de novo mais uma vez pra apurrear a vida de vocês, né? Eu sei que vocês gostam dessa parada, tá ligado? Então pega a visão rapaziada aí, quem não for inscrito no meu canal, se inscreve lá, aproveita e se inscreve aqui embaixo também, tá ligado? Hoje eu tô aqui rapaziada pra fazer o react aqui da batalha que teve do Johnny vs Neo, né mano? Bagulho foi como? Reconfronto, vamos botar assim porque é bagulho doido, tá ligado? Vamos pra lá, vamos ver como foi? É nóis! Aê meu mano, sou o Johnny MC, vou batalhar com o Neo aqui, um bagulho é muito doido, vou chegar devagar, quero ver qual vai ser na sua filha e me atacar. Aê meu mano, nós trabalha, já vi que é muito além da cebrancelha que é a sua falha. Aê meu mano, nós trabalha, já vi que é muito além da cebrancelha que é a sua falha. Aê meu mano, você caiu, achei que eu ia batalhar com o MC, tô batalhando com o Esplanador. Aê meu mano, eu não ataco, eu ataco sim, chego o ataco, ainda te mato. Calma minha gente, ele vai descer do salto, eu sou o Esplanador e limpa essa sujeira do palco. Hummm! Hummm! A barra, barra! Vai sentar no poste, trabalha na polub, vai fazer clipe com o Orochi. E o apanástico, meu mano, eu vou falar. Chamo o chaman, chamo o peca. Clipe com o Orochi, é muito bem, além de invejar os caras, ele manda a gima dele também. Que rima que quem mandou? Você tá de amarela, minha não puta de caô! Aê meu mano, esse é o Afonso, que rima que eu mandei que quem mandou? Fala pra nós! Fala pra nós, esse é o esquisito, que você ficou o nome do seu rival pra ganhar grito. Um bagulho é doido Deixa eu te falar assim Eu só preciso te falar Eu sou um só caminho Porque geral tá ligado no clipe Se a maior parte do Liceiro do Patatinho O bagulho é doido, você é esquisito Eu dou um papo reto, eu não preciso falar de rival Pra ganhar clipe Sabe por que eu não vi esse clipe, moleque? Porque eu tô no trem, na correia, eu não perco tempo na internet É isso Porrada seca, rapaz Só Só moca Vai o cigarro do tempo, leve esse cara do tempo Vai o cigarro do tempo, vai o cigarro do tempo Vai o cigarro do tempo, vai o cigarro do tempo Vai o cigarro do tempo, vai o cigarro do tempo Vai o cigarro do tempo, vai o cigarro do tempo Você tá com a camisada Os ossos e tu mais jovem que vê sendo a patente alta Sempre que perde ele se exalta Eu levo em alta, me dá de infarto Já tô ligado, mano, que sabe que é sempre visão Mas o que eu vou te causar dano Vai o cigarro do tempo, vai o cigarro do tempo Falou que eu me exalto no bagulho Menor, eu te humilho Quem me exaltaria você chegar na batalha e vir falar de filho? O bagulho é muito doido, meu menino Se liga, parceiro, agora no incentivo Você tem que agradecer a Deus arrombado Por hoje você tá vivo Chamou pro fight, eu duvido Eu quero ver se comigo o tiro dói na mão Fala, 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 fala Tá se doendo Fala, depois da batalha da aldeia sumiu Saiu correndo Se liga no improvisado Aê, esse é o MC Nel Tá correndo mais do que um posto jurado Aê, esse é o MC Nel Muito barulho, rapaziada Caralho, só porrada seca, rapaz Aê, Johnny é muito feio, mano Perda pra caralho aqui no freestyle Você fica pambando E no meu tempo MC de verdade não falava de quem é Só de um ano Tua parruquia do caramba, mano Na moral Vamos pro terceiro round pro bagulho Fica sinistro o instrumental Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Aê Falou que ele resolve Eu o papo aqui não proceder Tomem no sujeito homem Então depois da roda nós vai resolver O que eu tenho pra fazer eu resolvo agora Porque da batalha pode ser tarde Você não tá entendendo, meu parceiro O bagulho é sério e tu tá ausente MC que fica falando o que vai fazer no futuro Esquece do presente Aê, meu mano Se liga, deixa de ser o cuzão Tá vendo onde você tá pisando Aqui nessa terra eu já carreguei Muita caixa de chão Aê, meu mano Eu também já carreguei Lá na baixada Ainda por isso que eu vou falar Que eu sou melhor que você Na minha improvisada Esse mano quer falar Que vai bater nos outros Só que tá parada Que eu vou te dizer Se torou tipo o MC Globo Então tá no ringue Tenta bater Para de cair, mano Paga-lhe de vagabundo Pela sua cara Até a ronda Vai cair menos de quilo em segundos Tá pensando que é sagaz Você envoltou o Jaju e o Mojo Que fala, fala e nada faz O bagulho é muito doido Meu mano sabe que eu arranco o sorriso 15 segundos pra quê? 5 segundos eu derrubo É disso que eu preciso Onde é que eu tava nessa hora, fi? Tava vendo O topo não é reto Esse cara é no fraude Precisa de 5 segundos Já parou de porcento É do terceiro round Já puxou de 40 segundos Pra mim você é sempre vagabundo Rimar com você é rimar Bailar com todo mundo Bagulho é doido, meu mano Você sabe que eu chego e matei ele Nessa disciplina Tá subindo aqui toda hora Ao invés de subir no palanque Sobe o nível da sua rima O bagulho é muito doido Você sabe eu sou estrago Já te executei Acabou tua vez Na próxima tenta ali Eita, cara Caralho, a rapaziada Vibrou legal, tá ligado? O banho A batalha foi foda, tá ligado? O Johnny, como sempre Continua efeito, tá ligado? Normal O Neo Foi chamado de cagão, né? De furingo Não sei qual é do rolo de vocês Mas acho que seria bom Vocês estão passando 5 minutinhos no palvozinho doido Mas aquela barada Só rimar braba, tá ligado? Só MC brabo no bagulho A rima foi foda A batalha foi foda É o Asso Tô esperando mais, tropa E é aquilo Quem não for inscrito no canal Se inscreve aí já É o Asso, tropa Tamo junto Pronto